Lote número 59, S10 1213, em leilão o incremento é de mil em mil, 36 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais? Cabine duplo, filezinho, 36 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais? 36 eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, 36 eu tenho, 36 oferta, a oferta online, e 36 eu tenho, e se não mais e 7 é online, 37 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais? 38 online, 38 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 38 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais estou pegando 39 mil, 39 eu tenho online, 39 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se Se não mais, estou pegando o continual, dole uma, 39 mil reais a oferta, 39 mil reais eu tenho e vou vender, uma, 39 mil reais eu tenho, oferta online e se ninguém mais eu vou vender, dole duas e 39 mil reais e se não mais, é venda online. Lote 60, Prisma, 17, 18 e leilão, 22 mil reais o incremento, é de 500 e 500, 22 eu tenho, oferta online, quem dá mais, 22 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 22 mil e 500, 22 de 500 eu tenho, 23 online, 23 oferta online por enquanto, quem dá mais de 500, 24 online, 24 oferta online por enquanto, quem dá mais, 24 mil reais eu tenho, E 5 online e 500, 25 de 500 eu tenho, oferta auditório e se não mais eu vou vender, 25 de 500, 26 mil, 26 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e 500, 26 de 500 eu tenho, oferta auditório, dole 27, 27 mil eu tenho, oferta auditório, dole uma, 27 e 500 eu tenho, oferta de 8, 28 mil eu tenho, oferta auditório, se não mais eu vou vender, dole uma, 28 mil reais eu tenho, oferta auditório, Auditório e quinhentos, vinte e oito e quinhentos eu tenho, oferta, oferta, auditório, por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole uma, vinte e oito mil e quinhentos eu tenho, oferta, auditório, e se não mais eu vou vender, dole duas, é venda. Lote meia um, Ford e K, dezoito e dezenove em leilão, abrimos o pregão, vinte e seis jim e quinhentos reais, quem confirma, vinte e seis jim e quinhentos reais, abrimos o pregão. Vinte e seis jim e quinhentos reais, eu já tenho, vinte e seis jim e quinhentos eu tenho, oferta, auditório, incremento é de quinhentos e quinhentos, vinte e sete mil eu tenho, vinte e sete jim e quinhentos eu tenho, oferta, online, por enquanto, não mais, vinte e sete jim e quinhentos eu tenho, vinte e oito mil, vinte e oito eu tenho, oferta, auditório, por enquanto, quem dá mais, vinte e oito eu tenho, oferta, auditório, não mais, vinte e oito mil reais, eu tenho, E se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, 28.500 eu tenho, 28.500 eu tenho auditório, 28.500 oferta, oferta auditório por enquanto. E se não mais, estou pegando o condicional, 29.000, 29.000 eu tenho, oferta, oferta auditório por enquanto, 29.000 reais eu tenho e vou vender uma, 29.000 reais eu tenho e 500, 29.500 eu tenho, oferta auditório. E se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, 29.500 eu tenho, oferta auditório, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, é venda. Lote número 68, Fiesta Sedan 1.6, 12.12 em leilão, 10.000 reais, oferta é online, quem dá mais 10.000, 10.000 eu tenho, oferta é online, quem dá mais 10.000, 10.000 eu tenho, oferta é online, quem dá mais 10.000, 10.000 eu tenho, oferta é online, Oferta online e 4 também, 10.000 a oferta é online por enquanto, quem dá mais 10.000 reais, 10.400 eu tenho, oferta de 6.000, 10.000 agora de azul, 10.000 eu tenho, 10.800 é online, 11.000, 11.200 eu tenho, 11.000 online, 11.000 de 20000 eu tenho, E seis também online, onze e seiscentos eu tenho, oferta online, oito online, onze e oito eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, não mais, onze e oito eu tenho, oferta, doze mil e dois e quatro, doze e quatro eu tenho, oferta auditória, por enquanto, doze e seis online, doze e seiscentos eu tenho, oferta online, por enquanto, oferta online, não mais, doze e seis, oferta online, não mais, doze e seiscentos eu tenho, uma, doze e oito, doze e oito, 8 eu tenho, oferta auditório 12 e 8 eu tenho, 13 mil Online, 13 eu tenho, oferta Online por enquanto, 13 mil Reais eu tenho, oferta online 200 também, 13 e 2 Eu tenho, oferta, oferta online Por enquanto, e 4 voltou 13 e 4 eu tenho, oferta Auditório por enquanto, dole uma 13 e 4 eu tenho, oferta Auditório, e se ninguém mais eu vou vender E 6 online, 3 600 eu tenho, oferta online Por enquanto, e se não mais eu vou vender Dole uma, treze e oito eu tenho A oferta auditória, por enquanto E se não mais eu vou vender Dole uma, treze e oito, oferta auditória Por enquanto, e se não mais eu vou vender Dole duas, é venda Lote setenta e dois Fox mil, doze e treze Em leilão, catorze mil e quatrocentos reais A oferta online Que ainda mais catorze e quatro A oferta online, por enquanto Não mais, catorze e seis eu tenho Catorze e oito online Catorze e oito eu tenho, quinze e dois online E quatro na esquerda Quinze e quatro e seis na esquerda Quinze e seiscentos eu tenho A oferta, oferta auditória, por enquanto Não mais, quinze e oito online Quinze e oito eu tenho, a oferta dezesseis E online, e duzentos auditório Quinze e quatro online Quinze e quatro, oferta online E seis também, quinze e seis Dezesseis e oito, perdão Dezesseis e oito online, dezesseis e oito Eu tenho, é online a oferta Dezessete mil online Dezessete eu tenho A oferta, oferta online Por enquanto e dois Dezessete e dois eu tenho A oferta auditório, por enquanto Não mais Dezessete e duzentos eu tenho A oferta auditório Dole uma Dezessete e quatro online E se não mais eu vou vender Dole uma Dezessete e quatro A oferta online E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e dezessete mil e quatrocentos reais Online É venda Lote setenta e cinco Sandero Treze e quatorze Em leilão Também Ah, treze mil reais A oferta online Quem dá mais treze mil Eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais treze Eu tenho A oferta online Não mais treze mil reais Eu tenho A oferta online E se não mais Estou pegando Conte e dois Treze e dois Eu tenho auditório Treze mil e duzentos Eu tenho E quatro online Treze e quatro e seis Online Treze e oito Quatorze mil Quatorze eu tenho A oferta auditório Por enquanto Quatorze eu tenho A oferta auditório E se não mais Estou pegando Conte e uma Dore e uma Quatorze mil reais Eu tenho A oferta auditório E se não mais E duzentos também Quatorze e dois Eu tenho A oferta auditório Por enquanto E se não mais Estou pegando Conte e eu não Dore e uma Quatorze e dois Eu tenho E vou vender Uma Quatorze e dois E quatro Quatorze e quatro Online Quatorze e quatro Eu tenho E vou vender Uma Quatorze e quatro Eu tenho A oferta e seis Agora Quatorze e seis Eu tenho auditório E se não mais Eu vou vender Dore e uma 14,6 eu tenho A oferta auditória E se não mais eu vou vender Dole duas e 14,600 É vendar Lotse 76 Está na tela C312, 12 O incremento é de 500 e 500 Eu tenho oferta online 13,500 reais Está aí o C3 Picasso 12,12 é leilão 13,500 oferta online Quem dá mais? 13,500 eu tenho 14,000 14,000 reais eu tenho Oferta, oferta auditória Por enquanto Quem dá mais? 14,000 e eu tenho Oferta auditória Não mais 14,500 eu tenho 15,000 na esquerda 15,000 reais eu tenho Oferta, oferta e 500 15,500 eu tenho Oferta auditória Por enquanto Quem dá mais? 15,500 eu tenho Oferta auditória Por enquanto 15,500 eu tenho 16,000 eu tenho Oferta auditória Por enquanto Quem dá mais? 16,000 eu tenho Oferta, oferta auditória 16,000 reais Dole uma 16,000 reais e 500 16,500 eu tenho Primeiro na esquerda 16,500 eu tenho Vou vender Uma 17,000 17,000 reais eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 17,000 reais eu tenho Oferta auditória E se não mais eu vou vender Dole duas E 17,000 É venda Lote 77 CNS 13,14 Em leilão O incremento é de 500 e 500 Eu tenho 18,000 reais Oferta online É 18,000 eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais? 18 eu tenho E 500 18,500 eu tenho Oferta de 19 19,000 reais eu tenho Oferta auditória Por enquanto E 500 19,500 20,000 20,000 reais eu tenho Oferta auditória Por enquanto Quem dá mais 20,20 eu tenho Oferta, oferta auditória Não mais 20,000 reais eu tenho Oferta e 500 20,500 eu tenho Oferta auditória Por enquanto Não mais 20,500 eu tenho Oferta auditória E se não mais eu vou vender Uma 20,500 eu tenho Oferta auditória E se não mais eu vou vender Dole duas E 20,500 reais E se não mais É venda Lote 81 Voyage 1.6 City 13,14 Leilão O incremento é de 500 E 500 Eu tenho Oferta online 15,500 eu tenho Oferta online Por enquanto Quem dá mais? 15,516 mil 16 eu tenho Oferta auditória Por enquanto Quem dá mais? 16 eu tenho Oferta, oferta auditória Não mais 16 eu tenho 15,517 mil É online 17 direto De Rio Verde Goiás Oferta 17,517 mil 17,517 eu tenho Oferta auditória Por enquanto Não mais 17,517 eu tenho Oferta auditória E se não mais Estou pegando O condicional Dole uma 18,517 mil Online 18,517 mil 18,517 eu tenho Oferta auditória E se não mais Estou pegando O condicional Dole uma 18,517 eu tenho Oferta auditória E se não mais Estou pegando O lance é condicional Dole duas Vou vender 18,517 eu tenho Vou vender Dole duas Não mais 18,517 dole duas E se não mais Tempo da internet É venda Lote 83 Livina 11,2 Em leilão Abrimos o pregão 13 mil reais Quem confirma 13 mil reais 13 mil reais Abrimos o pregão Quem confirma Já tem oferta 13 mil eu tenho Oferta auditória O incremento é de 200 Em 200 13 mil reais Oferta auditória Não mais 13,2 E 4 13,6 Também 13,8 No meio 14 mil 14 mil reais Eu tenho Oferta auditória Por enquanto Não mais 14 eu tenho Oferta Oferta auditória E 2 Também E 2 Eu tenho 14,200 Eu tenho Oferta E 4 E 6 Agora 14,600 Eu tenho E 8 14,8 Eu tenho A oferta 15 mil 15 mil reais Na esquerda 15 mil reais Eu tenho A oferta auditória Por enquanto Não mais 15 mil reais 15,200 Eu tenho 15,2 Oferta e 4 Voltou 15,4 Eu tenho A oferta auditória Por enquanto Quem dá mais 15,4 Eu tenho A oferta auditória Não mais Não mais 15,6 15,6 Eu tenho A oferta E 8 16,6 Na esquerda 16,6 Eu tenho A oferta E 2 E 4 16,4 Eu tenho A oferta A oferta auditória E se não mais Eu vou vender E se não mais Eu vou vender 16,8 Eu tenho A oferta auditória E se não mais Eu vou vender 2,2 É venda